Lutar, vença, luta e faz Cansar o coitadinho do inimigo Você pode cantar? Chegou Lutar, inimiga, inimiga Lutar, desistar, desistir Eu vou cantar uma imagem para Jesus Quanto meu Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar Ele sempre resolve, sempre eu me amei Abra a boca para adorar a Ele um instante O seu braço é capaz de parar um trovão Esse é o Deus, o Deus e o seu irmão Você pode dar uma glória para Ele? Glória a Deus Eu só estou aqui por causa dEle Ele faz o que Ele quer Ganha, luta, se luta Vença, luta e faz Cansar o coitadinho do inimigo Você pode erguer a sua mão, irmão Estou feliz de estar aqui nesta noite Cante Jeová Deus que vida Obrigado, Senhor Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Deus de paz Amém.